Oi, gente! Tudo bom com vocês? Hoje vamos fazer um pãozinho aqui, tá? Uns pãezinhos, na verdade, né? Aqui eu tenho três ovos. Ovos que eu tô usando aqui é de tamanho médio, com três colheres de sopa de margarina e cinco colheres de sopa de açúcar, tá? Eu tô usando o açúcar orgânico aqui hoje, tá? Mas é o açúcar que você tiver aí pra você usar, é o que você vai usar, tá bom? Aqui na batedeira, gente, sim, esse pão ele é na batedeira. A gente vai bater todos os ovos, o açúcar e a margarina até formar um creme fofinho. E vamos batendo. Ah, lembrando que hoje a gente vai precisar de dois sachezinhos de fermento biológico seco, tá? Fermento pra pão. E aqui a gente vai batendo até formar esse creme fofinho. É uma massa, gente, que uma amiga minha me deu. A vó dela faz dessa massa aqui pra fazer os pães dela em outro formato, só que hoje eu quis fazer outro formato de pão aqui, que eu tava olhando lá no aplicativo, outro tipo de modelagem de pão que eu quase não faço, gente. Você acredita? Eu fico muito presa àqueles pães grandes e bisnaguinha, né? É só o que eu faço. Aí, quando formou esse creme fofinho aqui, eu coloco dois sachezinhos de fermento biológico seco. Ó, dá pra ver direitinho, né? Não ficou muito clarinho o creme devido ao açúcar, tá, gente? Influencia um pouco também. Aí, é só ir misturando aqui, delicadamente. Aí, assim que você já mistura, você já pode colocar uma pitada de sal. E lembrando a vocês que eu tô usando margarina, não tô usando manteiga, e a margarina que eu tô usando é com sal, tá bom? Então, se você estiver usando margarina com sal, já dá uma maneirada aí. Aí, eu já vou até trocar essa camiseta, essa blusa que eu tô, gente. Tô com uma blusa de lã, tá frio aqui, mas eu sei que sova massa, a gente começa a pingar, né? O leite aqui usado, gente, foi 250 ml de leite levemente morno, tá? Não usei leite frio, porque aqui na minha cidade, porque aqui no meu estado de São Paulo, tá totalmente gelado, gente. E aí, na sua cidade, como que tá hoje, hein? Deixa aqui nos comentários pra mim. Aqui, você vai virando um quilo mesmo de farinha de trigo, tá, gente? É nessa hora aqui, ó, que eu vou colocar uma pitadinha de sal e já vou derramando aqui a farinha de trigo. Não precisa peneirar, tá? Você coloca do jeito que ela tá no pacote, você já vira aqui na bacia e vai misturando aqui um pouquinho com a espátula, igual eu vou fazer agora, de baixo pra cima, envolvendo toda essa farinha de trigo aqui na nossa misturinha com fermento. Se você quiser fazer esponja antes, tá, gente? A esponja com farinha de trigo, você que gosta de trabalhar com esponja, eu particularmente gosto, principalmente em tempos frios como hoje. Só que como eu tô sem tempo, né, aí eu não fiz. Vou fazendo assim, dessa maneira que eu tô mostrando pra você. Já misturei, gente, já joguei na bancada. Aparentemente, fica bem seco, ó. Mas com... porque tem... é margarina, né, com o calor das mãos, ela vai... é... ela vai ficando mais maleável. Aí você vai precisar sovar essa massa aqui, olha, eu já vou até trocar a blusa. Vou colocar uma camiseta, porque, olha, eu sei que agora é 10, 15 minutos sovando, viu, gente? É preciso sovar a massa pra ela, até ela ficar bem lisinha. Assim, ó, delicadamente nesse começo, pra não voar pedacinhos de farinha, né, pedacinhos de massa pra todos os lugares. Nossa, eu amo trabalhar nesse tipo de bancada assim, gente. Eu amo trabalhar na bancada. Eu não gosto de tá mexendo massa em cima da mesa, você acredita? Eu gosto de trabalhar na bancada fixa, assim, ó. Olha, a massa já pegou uma consistência aqui, ó. Agora é o momento que ela fica mais dura ainda, a massa, né? Mas é ir mexendo agora, é 10, 15 minutos sovando. Se você tem macera, pode jogar lá na macera. Se você achar que ficou faltando um pouquinho de leite, pode colocar aí mais uns... Vai colocando aos pouquinhos, né? Fiozinhos e fiozinhos de leite. Bom, sovei por 15 minutos, viu, gente? É uma massa bem trabalhosa. Não é uma massa levinha, não. Eu achei que ela ia ser mais levinha. Mas, olha, me surpreende, é uma massa firme, viu? Ia dar certo pra fazer os pães grandão que eu gosto, mas hoje eu quero ousar, gente. Olha, eu vou colocar um pouquinho de azeite na bancada pra massa não grudar. Não quero mais colocar farinha de trigo porque eu não achei uma massa muito maleável, não. Essa da avó da minha amiga aqui, tá? Porque a receita é dela. Ela tá vendendo os pães grandes. Ela fala que cada receita dessa aqui rende pra ela dois pães, tá? Mas eu não quis fazer os pães grandes porque eu quero fazer um modelinho pequenininho aqui que eu vou mostrar pra vocês. Depois de ter sovado mais um pouquinho a massa, eu fui tirando aos pouquinhos aqui, gente, e fui abrindo com o rolo, sem colocar muito peso. E sempre do meio pra lá, do meio pra cá, delicadamente. E fui fazendo assim e virando do outro lado. E olha como que eu fui fazendo, tá vendo? Fui acertando as pontas depois. E vai fazendo assim com o rolo. Igual eu ia falar pra vocês agora que eu tinha até feito um vídeo um pouco mais cedo falando pra vocês, né? Que a avó da minha amiga tá vendendo esses pães, o pão nessa massa aqui, por 20 reais, gente. Cada pão. Aí teve gente que achou caro, né? Mas não tinha comprado ainda. Aí depois que comprou, né? Voltou a comprar, mas ela falou que foi muito difícil ter aquela clientela logo no começo. Porque o pessoal tava reclamando muito do valor do pão, né? Gente, pão caseiro é isso. Pensa, uma senhora de 70 anos sovando pão. Eu acho que por 10 reais é muito barato. Tá vendendo um pão caseiro ali, sabe? Grande. Sendo que o pãozinho de sal, que é o pãozinho mais oco que tem no mercado, né? Um pãozinho sem sabor. É só um pãozinho pra você complementar. Ele é tão caro, né, gente? Ele chega... Você vê por aí, né? 20 reais o quilo. 22 reais o quilo em alguns lugares que eu passo. E é pão de macera, né, gente? Pão que você joga a massa ali na macera e a macera vai trabalhar. Não é um pão assim que você fez totalmente manual, que eu acho muito mais saboroso, gente. Um pão assim, ó, que não é feito com água, tá? É feito com ovos, leite, pão de sal, gente. É farinha, água e sal, meu amor. Então, tem gente que se ilude muito, né? Não confunda um pão caseiro, gente, com um pãozinho simples de sal, não, viu? Tem muita diferença. Aqui, depois que você faz assim, vai enrolando essa massa, ó. Você vai enrolando pra ela ficar um pouquinho maior. E depois você vê se você quer fazer só um nozinho. Gente, o nozinho eu acho lindo. Poderia ter feito um nozinho também aqui, mas eu vi esse outro modelinho aqui e quis fazer, né? Porque eu gosto de ousar. Eu sou ousada. Pode fazer só um nozinho assim, ó. Ou você pode fazer... Ó, tá vendo? Aqui é só um nozinho. Aí depois vai crescer um pouco ali, você vai dar descanso. Aí ele vai crescer e vai ficar lindo. Mas não, eu inventei de fazer, de dar uma maior volta aqui na massa, gente. Toda perdida. Porque nem eu sei direito o que eu quero fazer, só que eu quero fazer uma coisa mais diferente. Aí eu olhei aqui um vídeo coreano aqui, de uma moça que fez uns bem bonitinhos. Só que ela falou, né? Eu vi ali a tradução, ela falou que os primeiros dela saíram bem feio, que vai ser o meu caso, né? Ó, já cortei um pedaço, mas assim a gente vai se achando, né? Eu já trabalhei em padaria, mas eu não fazia modelagem de pão não, tá, gente? Uma vez ou outra fazia pão trançado, que é o mais fácil, eu acho, ó. Mas pra ser um dos meus primeiros aqui, saia até mais bonito que os primeiros lá da coreana que eu tava vendo aqui. O dela tinha saído só um nozinho, todo torto. O meu já saiu, e a ideia dela era fazer um desse aqui. Hoje em dia, gente, fica maravilhoso os dela, né? E o meu ficou assim. Meio emendado aqui, emendado ali. A gente vai emendando as coisas na vida, né? Aí a neta dessa... Aí a minha amiga, né? Neta dessa senhora aí de 70 anos, gente, que vai lá e faz os pães, meu amor. Quatro horas da manhã, ela levanta pra fazer os pães, pra vender tudo quentinho de manhã, o que sobra. A neta dela leva não sei pra onde aí. Aí a gente se encontrou no mercado, a gente tava conversando, ela tava falando. Você acha, Babi, vender um pão desse por 10 reais? Eu falei, imagina, gente. Vamos nos valorizar, né? A gente tem que valorizar nosso trabalho. Porque se a gente não valorizar, quem vai valorizar, né? Se você já acha que não vale 20 reais um pãozão. Bonito, né, gente? Saboroso. E uma que ela usa manteiga, né? Eu não tô usando manteiga aqui, não. Eu tô usando margarina e manteiga é caríssima, gente. Aí os meus ficaram assim, depois que cresceram. Muitos nozinhos se soltaram, mas não tem problema, né? Porque foram os primeiros, já sei onde eu errei. Muitos não ficaram parecendo com nada e não lembrando ninguém. Mas como é aqui pra casa, né? Eu vou me atentar a isso quando eu tiver profissional nos pães. Eu, por enquanto, eu só sei fazer os pães grandes e de tranças e recheados. Esses assim de outros modelinhos e o nozinho, né? O nozinho eu sei fazer também, fica uma gracinha. Mas eu tô querendo aprender, né? Desenvolver, né? Na verdade, que eu já aprendi. Só falta desenvolver. Porque tem muita diferença também de aprender uma coisa, né? Você já aprendeu, só que você precisa desenvolver, né? Aprendi como que faz, agora eu preciso desenvolver o jeito de fazer. Gente, deixei por 35 minutos no forno a 180 graus, tá? Aí ficou assim, eu achei que ficou muito bonitinho. Depois já assado. Agora eu vou colocar... Eu quero ele doce, né? Aí eu vou colocar do mesmo jeito quando eu faço o nozinho. Uma lata de leite condensado, completo a lata com leite. Dou uma misturadinha aqui, pra depois colocar um coco salpicado. Eu já fiz assim com o açúcar também, mas quando eu faço o nozinho, né? O nozinho, a receita do nozinho, não é com manteiga nem margarina, é com óleo. Também fica uma delícia, gente. Vou mostrar pra vocês aqui. Aí eu vou misturando aqui, olha, direitinho. Jogo esse leite aqui no leite condensado. E você, se você já quiser fazer uma coisa só, pode colocar o coco junto, deixar inchar um pouco. Pode colocar também um vidrinho de leite de coco. É porque eu quero esse pão assim nessa pegada, com um pouco de coco, não muito coco também. Mas esse tipo aqui, gente, que eu tô fazendo, ele precisa ser molhado aqui, ó, com o leite e o coco. E depois ele precisa descansar um pouco com um plástico filme por cima, tá? Pra absorver um pouco dessa umidade aqui do leite. Nossa, gente, fica muito mais saboroso. Apesar que eu não sei, né, como já ficou a minha massa. Porque do pão da minha amiga aqui, eu comprei um, tava extremamente delicioso. Acabou na mesma hora. E assim você deixa, ó, nadando no leite, leite condensado. Depois você salpica aqui o coco, tá? Eu quero assim, gente, não muito coco, porque o glé, ele não gosta de coco, gente. Então, ele vai escolher o que tem menos coco aqui pra ele comer. Aí, eu vou partir um pra vocês verem, tá? Daqui a pouco eu vou deixar aqui, gente, absorvendo aqui por uma meia hora. Aí, daqui a pouco eu venho partir um aqui pra vocês verem. Aí, agora eu coloquei o plástico filme por cima. Eu vou deixar o pão absorver bem essa umidade aqui. E já volto com vocês pra mostrar um e vou tomar com um cafezinho, é claro. Ah, não pegou o comecinho aqui que eu tô gravando, mas é isso aqui. Já comi a metade do pão, gente. Eu deixei ele bem moreninho mesmo. Um beijo pra vocês, boas vendas pra nós. Tchau!